Passo a palavra, então, para o nosso segundo expositor, professor Bruno Salama, com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria, inicialmente, de saudar o doutor Marcelo Guerra, presidente da mesa, agradecer o convite, saudar o professor Antônio Porto e os demais presentes. Eu lhes trago esta manhã dois argumentos e uma conclusão que pode ser encarada como um terceiro. E, para não mantê-los em suspense, eu já vou adiantar quais são esses dois argumentos. Primeiro argumento, a justiça não se subsume à eficiência. Isto é, só porque algo é eficiente, eu não posso concluir desde logo que isto seja justo. Segundo argumento, a discussão do justo no âmbito jurídico se beneficia das discussões sobre as consequências. E o terceiro argumento, que é, na realidade, a conclusão dos dois anteriores, é de que a economia fornece ferramentas úteis para se pensar sobre as consequências das diferentes posturas jurídicas. Eu inicio com uma constatação. O meu tema é justiça e eficiência. E a constatação é de que as ideias de justiça e de eficiência funcionam, respectivamente, como grandes horizontes ou grandes finalidades em dois ramos do pensar humano a saber a economia e o direito. Evidentemente, eu não estou aqui dizendo que o direito se resuma a uma discussão de justiça, mas também é impossível nós dissociarmos o direito da justiça. O direito não é pura técnica. Da mesma forma, a economia, embora tenha diversas dimensões e tenha os seus contatos com a ética aplicada, a eficiência é um grande horizonte do pensar em economia. Essas grandes finalidades são mediadas por toda uma instrumentação que é também diferente nos ramos do direito e da economia. No direito, nós temos toda uma tecnicidade ou tecnicalidade que nós costumamos denominar de dogmática jurídica. E aqui nós temos categorias jurídicas, contratos, atos unilaterais, obrigações e assim por diante. Grandes distinções, direito privado, direito público, direito civil, direito penal. E, da mesma forma, a economia tem também a sua técnica, as suas ferramentas analíticas, as suas categorias, que são completamente diferentes das categorias econômicas. Ao invés de se falar em direito privado, direito público, ato jurídico, negócio jurídico, fato jurídico, as categorias econômicas são preferências, escassez, equilíbrio e assim por diante. Há, portanto, desde logo uma dificuldade de se concatenar as duas ciências ou os dois pensares. A economia tem este horizonte da eficiência, aspira a ser científica, é parte verbal, mas parte matemática. O direito aspira a ser justo, é exclusivamente verbal, tem a lei como um grande horizonte. E não tem necessariamente a dimensão consequencialista que a economia tem. E, no entanto, o que nós estamos aqui tentando fazer é pensar se é possível cruzar o grande fosso que, historicamente, separou esses dois pensares. E é por isso que eu comecei com este argumento negativo, quando eu disse que a justiça não se subsume à eficiência. Isto é, o grande horizonte da economia, como eu lhes apresentei, é a eficiência. E eu não posso dizer que algo seja justo simplesmente porque seja eficiente. Se bem que há uma intuição de que haja qualquer coisa a ver entre as duas coisas. Há qualquer coisa de injusto no desperdício. E o desperdício não é nada mais do que a ausência de eficiência. A eficiência é aquela situação em que não há desperdício. Há qualquer coisa de injusto no desperdício. Daí porque estes grandes horizontes, estas duas grandes finalidades, o horizonte da justiça e o horizonte da eficiência têm qualquer coisa a ver. Mas eu não posso levar este argumento às suas últimas consequências. Isto é, eu não posso dizer que algo seja justo simplesmente porque é eficiente. Este caminho já foi tentado. Existe um pensador muito conhecido chamado Richard Posner, que nos anos 80 e mais especificamente em 81, escreveu um livro que recentemente está traduzido ao português chamado Economia da Justiça, que é essencialmente um livro de filosofia ou de filosofia do direito, em que foi proposto o seguinte argumento. O grande horizonte do aplicador do direito deve ser a eficiência. Ora, porque a eficiência pode ser pensada como uma grande finalidade desejável para todos. Em vez de pensarmos em eficiência, podemos pensar em eliminação do desperdício. Ora, porque, às vezes, as sociedades miram no que vem e acertam no que não vem. Isto é, as sociedades buscam a eficiência e, ao buscarem a eficiência, coincidentemente, acabam também atingindo aquilo que não buscaram explicitamente, a proteção dos direitos humanos, a igualdade entre as pessoas, a preservação da autonomia individual e assim por diante. Este argumento tem um encadeamento, como toda tese filosófica, bem intrincado. Eu tenho um trabalho publicado em que eu discuto em detalhes esta grande formulação filosófica e eu só lhes apresento aqui a intuição básica do argumento. A intuição básica é a seguinte. Quando eu privilegio, como grande horizonte ético do aplicador do direito à eficiência, eu consigo reter o que há de bom no utilitarismo e me livrar do que há de ruim no utilitarismo. O utilitarismo é a teoria filosófica que sugere que as propriedades de certo e errado, de bom e de mal, ou de bem e de mal, estão nas consequências das coisas e, em particular, na capacidade de gerar a maior felicidade do maior número. E o utilitarismo tem uma série de problemas muito conhecidos. Eu lhes apresento um. No limite, o utilitarismo pode justificar o genocídio. Suponha que eu possa escravizar uma minoria e que, embora esta minoria fique muito infeliz, a maioria vai se beneficiar. Ela vai ter trabalhos mais baratos, ela vai ter, enfim, uma minoria para lhe servir. E é por isso que o utilitarismo sofreu uma série de críticas. E o utilitarismo prestou, evidentemente, grandes serviços aos piores governos da história do mundo. E essa teoria eficientista, então, do Richard Posner diz o seguinte, olha, eu preservo a ideia de consequencialismo, mas eu me livro da ideia de felicidade. Nós vamos aumentar a riqueza. Não a felicidade, mas a riqueza. E o Richard Posner acredita estar fazendo a mesma coisa com a teoria que, historicamente, fez o grande contraponto do utilitarismo, que é, vamos chamar de cantismo, ou deontologia, ou a ideia de que as propriedades de justo e de injusto, de bem e de mal, estão nos princípios orientadores das condutas e não nos seus resultados. E o Richard Posner, então, diz o seguinte, o cantismo, ou a deontologia, tem um problema. Ela pode ser fanática. Porque, às vezes, para seguir um princípio, eu chego em resultados catastróficos. Então, o fanatismo kantiano contra levar-se em consideração as consequências seria algo indesejável. Eu vou, então, descartar o cantismo, perdão, o fanatismo, mas vou reter a ideia kantiana de autonomia. Teorias complicadas de se expor assim muito rapidamente, mas o que o Posner acreditava é de que a economia de mercado preserva a autonomia das pessoas porque as interações em mercado são voluntárias. Bom, esta grande teoria tem muitos problemas. Ela tem, pelo menos, um grande problema teórico, que é o seguinte, ela não resolve o dilema básico do utilitarismo, que é o de prestar grandes serviços aos piores governos. Porque eu posso dizer, bom, eu vou escravizar uma minoria, não para aumentar a felicidade das pessoas, mas para aumentar a riqueza da sociedade. Então, a teoria eficientista não resolve o grande problema utilitarista. Mas ela tem um problema maior do que grandes considerações filosóficas, que é um problema muito simples. Se os nossos, não os nossos, os juízes, os juízes do mundo, como é que eles vão fazer este cálculo de eficiência? Se os economistas já têm tanta dificuldade para saber o que vai acontecer nos mercados, e eles são treinados para pensar nas consequências das coisas, calcule nós, profissionais do direito, e os juízes. Isso não é uma observação quanto aos juízes brasileiros, isso não é uma observação quanto a qualquer juiz. Muito bem, a conclusão, então, é de que o eficientismo, ou seja, a ideia de que tudo que é eficiente é justo, também é uma má teoria. É uma má teoria. E este fato foi reconhecido pelo Richard Posner, dez anos depois de ter publicado A Economia da Justiça. Ele publicou um outro livro, que também está traduzido ao português, que se chama Problemas de Filosofia do Direito, que ele diz expressamente, com todas as letras, eu estou revendo a minha posição. Eu não acho mais que tudo que é eficiente é justo. O que eu acho é que nós devemos, pragmaticamente, levar em consideração questões de eficiência. E é daí que nós chegamos ao meu segundo argumento. O meu segundo argumento, eu repito, é o de que a discussão do justo no âmbito do direito se beneficia das discussões sobre consequência. Aqui eu tenho duas ideias. A primeira delas. O que se imagina que vai acontecer depois de decisões judiciais ou de criação de novas leis ou de interpretações ou de novas doutrinas, ou seja lá do que for, importa para a justeza do mundo. Isto é, no limite, eu estou também rejeitando o fanatismo kantiano, por assim dizer. Os princípios evidentemente importam, mas as consequências também importam. O segundo argumento é de natureza histórica e contextualizado no ambiente brasileiro. Desde a Constituição de 1988, o Poder Judiciário foi, de certa forma, empurrado para as questões de política pública. Em alguns casos, o Poder Judiciário o fez jubilosamente. Em outros casos, o Poder Judiciário o fez tristemente. É uma posição, evidentemente, em muitos casos, desconfortável para o Poder Judiciário ter que estar com a mão na massa da política pública. Por que é que houve este... Por que é que o Judiciário foi empurrado para pôr a mão na massa da política pública? Porque, no passado, nós não tínhamos o grande estado de bem-estar social que nós temos hoje. Nós tínhamos um direito público que era essencialmente um direito sobre o Estado e um direito privado que regia essencialmente as relações na sociedade. E o direito público hoje deixou de ter apenas um direito sobre o Estado e passou a ser um grande direito ordenador da sociedade. E, ao mesmo tempo, o direito privado foi funcionalizado. É desnecessário relembrar aos presentes que há uma determinação, inclusive, constitucional de função social da propriedade, de função social dos contratos, no Código Civil. E eu reitero, então, a ideia. O direito público saiu de dentro do Estado e passou a ser um grande direito ordenador da sociedade. E o direito privado foi funcionalizado. Bom, há bons motivos para se desgostar desse estado de coisas. E nós podemos, aqui, fazer um grande exercício contrafactual de como deveria ser o mundo não tivesse ocorrido isso. Podemos, aqui, também, fazer uma série de outros argumentos para dizer que o mundo deve voltar a ser o que é e eu não vou fazer esses argumentos. Eu vou, simplesmente, dizer que o poder judiciário foi empurrado para a política pública. E o problema, então, é que o direito está funcionalizado, quer se goste ou não, e há, a partir de, então, um grande problema, que é o que significa a função das coisas. E eu não respondo o que é a função de um instituto jurídico de dentro do direito. Este é que é o grande dilema. O que são as análises funcionalistas que nós aprendemos na faculdade? São as intuições dos juristas sobre como o mundo funciona. Mas a verdade é que é possível melhorar estas intuições com contribuições de fora do direito. De novo, isto não é um grande exercício heterodoxo de se pensar como melhorar o mundo. É um dado de realidade. o direito está funcionalizado. Eu preciso pensar sobre a função das coisas. E o problema é que de dentro do direito, da doutrina, da dogmática, não sai nada. Não é possível de dentro do pensar interpretativo eu refletir sobre a função das coisas. E aí a questão é, bom, então o que é que eu faço? Se eu vou ter que pensar sobre a função das coisas, eu preciso necessariamente de outros pensares. Um destes pensares é a economia. E assim eu concluo. A economia é útil para se pensar sobre as consequências das posturas jurídicas. ou, se preferirem, a economia é útil para se pensar sobre o que é este direito funcionalizado. Isto, evidentemente, não quer dizer que o magistrado deva ser um economista, o advogado deva pleitear em juízo apresentando suas petições em linguajar econômico. Ah, eu quero que esta externalidade, eu vou peticionar em juízo que esta externalidade seja internalizada pelo causador do dano. Isso é absurdo. Por muitos motivos que eu não vou entrar aqui. Então, evidentemente, não se está aqui dizendo que as categorias jurídicas devam ser substituídas por categorias econômicas. Isto é imprático, isto é inadequado, há muitos bons motivos para se fugir desta ideia. por outro lado, o meu ponto é o de que o decisor, e aqui eu incluo o legislador, evidentemente, deve sopesar os incentivos gerados pelas suas decisões. Será que incentivo é uma ideia tão nova assim? Em parte, sim, porque ela pode ser construída com uma roupagem econômica. Em parte, não. nós conhecemos muito bem a ideia de precedente. O que acontece se for gerado este precedente? O precedente é o primo-irmão do incentivo. não é? Onde que nós ficamos, então? Com a ideia de que hoje aplicar o direito é mais complicado do que fora no passado, por conta da funcionalização. O direito é uma complexa arte. arte. É interessante como a noção de arte se perdeu. Eu, recentemente, me pus a ler um manual de filosofia do direito do Pedro Lessa, escrito em 1912. E lá estava dito isso. E é curioso como a ideia de ciência se sobrepôs à ideia de arte. O direito é uma complexa arte. O direito não é uma ciência aplicada, nem uma aplicação de um pensar estrutural, qualquer que seja ele, muito menos um mero campo da ética aplicada. O direito é uma arte e, como tal, ele deve se beneficiar da maior quantidade possível de contribuições. Muito obrigado. Obrigado.